Em 2009, 18 mil pessoas morreram em todo o mundo em função da gripe A causada pelo vírus H1N1. Só no Rio Grande do Sul, 297 perderam a vida. Em 2010, o Estado estava preparado e nenhuma vítima foi contabilizada. E para manter esse número, o Ministério da Saúde vai manter a vacinação contra o vírus, porém de uma forma diferente. E quem nos explica as ações que estão sendo pensadas, principalmente aqui em nossa cidade, é a coordenadora de vigilância e saúde aqui de Novo Hamburgo, né? E também professora da FEVARES, Solange Chama. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Solange, então, de uma forma diferente vai ocorrer a vacinação agora, que começa a partir de abril, né? A vacinação está marcada para ser do dia 25 de abril ao dia 3 de maio e vai ser de forma diferente, né? Não vai ser tão intensiva como foi em 2010. Realmente, dessa vez, o Ministério, nós vamos fazer junto, a vacina é conjugada com a vacina da influenza, né? Da gripe comum e ela vai ser nas faixas etárias de crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes, trabalhadores da saúde e idosos. São esses grupos que vão ser vacinados, mas não vão ser duas vacinas. É uma vacina que a gente chama conjugada, H1N1 e influenza. Ah, isso é importante. Então, não vão ser duas picadas, né? Não, vão ser... Quando as pessoas não gostam de tomar as vacinas, né? Então, neste caso, tanto a gripe da influenza como a gripe comum vão estar juntas. Exatamente. E o que está sendo pensado, então, numa forma de atuação? A gente sabe que a casa de vacinas, os postos de saúde já estão preparados para receber a população, né? Mas também está sendo pensada uma ação diferente em todo o Brasil, que é o chamado dia D, que será no dia 30 de abril. Como vai funcionar essa data? No dia 30 de abril é chamado dia D porque a gente faz toda uma campanha, que é um sábado, né? Porque muitas pessoas acabam não indo se vacinar, não levando seus filhos para vacinar em função do horário de funcionamento, do horário comercial que estão trabalhando. Então, a gente faz essa campanha no sábado, abrindo todos os postos de saúde, né? A casa de vacina, todos funcionando ao mesmo tempo, alguns locais que a gente está estudando quais locais, né? Para chamar a população que não pode fazer durante os dias de... Entre os dias 25 de abril e dia 13 de maio, né? Exatamente. Fará nesse sábado, dia 30. Solange, a meta do Ministério da Saúde é 80% das pessoas dentro deste grupo, idosos, crianças e profissionais de saúde, sejam imunizados. Aqui em Novo Hamburgo, existe uma quantidade X que vocês estão buscando, então, nessa parte de imunização? Sim, o mesmo 80%, a meta do Ministério. Então, nós estamos calculando dessas populações, 80% de cada uma dessas populações é a meta para a imunização para essa vacina. A gente sabe também que evitar a gripe pode ser até um pouco fácil, né? Só tomar alguns cuidados de higiene, né? Higiene até que todo o Brasil, todo mundo acabou se acostumando lá em 2009, quando o surto foi grande, quando atingiu o topo da doença, né? Em 2010, ele foi mais tranquilo, mas as pessoas já estavam acostumadas, principalmente, com o hábito de lavar as mãos, né? Um hábito muito antigo, né? Na realidade, se retomou o hábito de higiene, né? Um simples ato, né? Um simples ato de lavar as mãos pode evitar não só a questão da gripe, né? Várias contaminações, então foi muito interessante, eu costumo falar, sempre em sala de aula, né? Qual foi a campanha contra H1N1? Questões básicas de higiene, lavar as mãos, por exemplo, ônibus no inverno é tudo fechado, as salas são todas fechadas. Sempre deixar uma ventilação. Algumas empresas de coletivos colocaram, inclusive, placas nos vidros, né? Por favor, não fechar esse vidro. Exato. Vamos prevenir H1N1, né? A questão do respeito com o colega, não espirrar no rosto do colega. Colocar a mão na frente, sempre também. Coisas muito básicas que todos nós, desde crianças, sabemos, né? Mas tivemos que recordar a toda a população esses conceitos bem básicos de higiene. E retomando um pouco esses sintomas, né? Com eventual gripe que possa a pessoa ser acometida, né? Quais são os sintomas, principalmente, que a gripe da influenza se manifesta na pessoa? Ela pode ser aqueles sintomas normais de gripe, né? Febre, febre alta, mal-estar, às vezes pode dar uma diarreia, dor no corpo. Esses sintomas bem comuns de gripe. Então, procure, né? Um atendimento, se for sintomas, assim, que realmente for muito forte, procure sempre um atendimento especializado, né? Uma unidade básica, pra fazer uma avaliação. Não se deve sair tomando medicação, né? A automedicação é um grande problema que nós temos. Então, o pessoal procura o atendimento antes de fazer uma automedicação. E a gripe A, ela pode voltar de forma forte, como foi em 2009? É o que se diz em relação a se houver uma mutação do vírus, né? Então, todo mundo sabe que o vírus, o grande problema de controlar qualquer vírus... É uma mutação constante, né? É uma mutação constante. Se nós tivermos uma mutação, realmente pode, mas esperamos que não. Ok, Solange. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.